Soraya Lawandi. Os ministros concluíram o julgamento de uma ação que questionou o decreto de 2019, que reduziu o número de conselheiros de 96 para 23. E só pra gente contextualizar, o Conselho é o principal órgão consultivo do Ministério do Meio Ambiente. É responsável por estabelecer critérios para licenciamento ambiental e também normas para o controle e manutenção da qualidade do meio ambiente. Então, desde fumaça dos escapamentos de veículos, fumaça de indústrias, emissão de poluentes, tudo passa pela avaliação do Cunama. Ele foi criado em 1981 com uma representação ampla de governos federais, estaduais e também municipais, além de empresários, organização da sociedade civil, trabalhadores e indígenas. Eram 96 integrantes. Só que um decreto, logo no começo do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, desidratou esse conselho e reduziu o número de conselheiros de 96 para 23 integrantes. A sociedade civil, até então representada por 22 pessoas, passou a ter quatro representantes. Em 2021, a relatora do caso, a ministra Rosa Weber, suspendeu o decreto do então presidente Jair Bolsonaro. No início do ano, o governo Lula revogou esse decreto, restabeleceu a composição do Cunama e assegurou a participação social no colegiado. O Cunama passou a ter mais de 100 integrantes, atendendo, portanto, a esse decreto assinado pelo presidente Lula. Agora, o caso está sendo analisado em definitivo pelo plenário virtual da corte, modalidade na qual não há votação presencial. Embora esse decreto de 2019 não esteja mais em vigor, a ministra Rosa Weber concluiu que a análise do caso ainda era necessária, porque, abre aspas, revela a questão de absoluta essencialidade, fecha aspas. Rosa Weber pontuou ainda que, sem órgãos colegiados, a administração pública passa a ter perfil concentrado e autoritário, incompatível com o regime democrático. Rápida parada, daqui a pouco a gente volta. Mais notícias, informação e comentários aqui no Jornal Jovem Pan. E claro que eu conto com você. Até já.